A presidenta Dilma Rousseff já chegou a Cannes, na França, onde participa a partir de quinta-feira da sexta cúpula do G20. As informações com a repórter Carla Batier, que está acompanhando a agenda da presidenta na França. A presidenta Dilma Rousseff já chegou a Cannes, onde participa na quinta e na sexta-feira da reunião de cúpula do G20, o grupo que reúne as economias mais ricas e as emergentes, em pauta a crise na zona do euro e as medidas para que ela não se espalhe pelo resto do planeta. Os líderes vão se reunir no Palácio dos Festivais, o mesmo espaço que recebe as celebridades durante o Festival Internacional de Cinema aqui de Cannes. Carla Batier, para a NBR. O G20 foi criado em 1999 como consequência das crises econômicas ao longo da década de 90. No início, apenas os 20 países desenvolvidos e em desenvolvimento mais influentes formavam o grupo. São membros do G20. África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia, União Europeia, Comissão Europeia e Presidência do Conselho Europeu. Esses países representam aproximadamente 85% do comércio mundial, 90% do produto interno bruto e 2 terços da população do planeta. Por hora é só. Lembrando que a qualquer momento podemos voltar com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff, a Cannes, para a sexta cúpula do G20. E o resumo do dia da presidenta na França, você acompanha logo mais às 8h30 da noite. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.